Eu tô aqui na moto com o Verinha, mas gente, pensa que é um tanto de fuxico que ele tá contando aqui. Eu vou parar até a moto pra fazer uma observação aqui. Eu percebi uma coisa no Verinha, deixa eu te dar aqui pra conversar com vocês. O Verinha todo dia fala da vida de alguém, né? Cês acreditam, a gente tá indo pra vila, vim na moto com ele, mas é isso aí. Roninho, fulano engordou. E o pior é que todo dia que eu encontro com ele é um fuxico de verinha, tá? Serinha, porra, você fala mal de todo mundo. Então agora ele se volta e a gente pega todo dia, que uma... E só pra encerrar aqui, aí. Aí ele acabou de dobrar a esquina ali, que ele não dobrou a esquina, ele passou pelo carro, ele disse, olha aí. O filho desse cara tá gordo, gordo. É isso aí. O filho desse cara é tão velhão, roninho, dava pra todo mundo. Meu irmão, descansa a língua. Meu irmão, acaba falando mal de todo mundo. Cê é doido, mô. Ele parece beijê, mas não é lógico que a verdade. A gente passou pela padaria aqui agora, gente. A gente acabou de passar pela padaria aqui agora, gente. Essa padaria aí quase todo dia tinha salto, aguentou não. Fechou, olha. E qual é o fuxique aí? É o fuxique que tá dizendo aqui, eu tô só comentando, doido. O que é assim, ó? Você não gosta de empomar, né? Esse aqui, esse não gosta não, esse engole. Esse aqui, ó, minha filha da casa dele não nega, você tá tendo dúvida? Você acha que ele é ou não é, cecinha? É não, é não. É nada. E aí? E aí? Eu sou alguém. Olha pra aí. E essa roupa dele é de bairro lá. Eita, falhou, falhou. É até que enfim você encheu a geladeira de comida, né? Eu vou lá, eu e o Bruno. Não, mas o Bruno não dá não. O Bruno ali é uma... Não, tem que fazer com... Eita, tem que fazer com... Você colocou um neto, calma. Vou lá e foi, né? Encheu a geladeira, eu vou lá e busco a comida. Acabei de ver um dia que tem aqui. Segundo, Rony, quando a geladeira não tinha nada, você abria lá pouco. Agora que tem tudo, você não abriria lá. Verdade. Vou abrir mais. Só pra fazer inveja mesmo. Isso aqui é muito importante também. Só pra fazer inveja. Isso aqui eu nem gosto, comprei só pra enfeitar. Mostra essa parte daqui, tá bom? Na casa de vocês tem comida assim? Tem nada. Essa agendação toda não tem não. Tem? Tava aqui na porta esperando aí, com o cesto de roupa suja. Olha aí, um monte de roupa. Aí ele chega no carro aí. Não cabra de nada. E aí, tava onde? Pertão, ué. Pertão, tá lá onde? Cansado, tá não trabalhando. E o carro foi a vista, foi? Não, foi danciado. Não tinha mais de nada, meu irmão. Tem cinco anos que tá desempregado. Aí essa roupa ele leva aqui pra lavar. Na casa dele tem máquina de lavar, na minha não tem não. Depois de comprar uma lavanderia, agradecimento. Eu não sei como é isso não. Arruma tanto dinheiro, menino. E da guta falou entre as baiadas, a dor de cabeça. Isso que dá desmaio. Crise de desmaio. Tem que pegar uma erguinha. Falou entre as baiadas, isso que dá uma crise nele. Desmaio, começa a suar pra desmaiar. E da guta, só sumiu ontem. Vai dentro, vai dentro. O que é? O que é? O que é? Essa música pra quem gosta de bosta é um pato cheio. Quem achou que eu não iria recantar meu romeão. Eu não ia tanto, paparará, tanto, Não tem chance de camarada, se quis manter a canção. Paparará, papão, paparará, papão. Quem achou que eu não iria recantar meu romeitão. Paparará, 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 paparará. Pra que sair de camarada, se desmontei lá até o chão. Paparará, 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 paparará. Vem do céu. Já acabou já, Juquinha. Acabou já. Acabou já, menino. Acabou. Juquinha quer ficar o mês todo cantando? Com razão. Olha aí o figo. A música dela tá sucesso, é? Chega a sué agora. E fala no seu nome, né? Não é, só as rachas a gente tá todo mundo. As rachas não, não só racha não. Tem a de racha. Você gostou da música? Olha, eu gostei. Agora tem o que não tá falando que o Pampampão tá parecido com o meu, viu? Oi! Climão aqui, viu? Climão. Gente, e Parrudo tá no Tinder também, viu? Só pra cuidar lá. Tá Parrudo Maia, viu? Parrudo Maia. Parrudo Maia. Nunca usa camisa. Não tem que servir ele de camisa. Alguém quiser doar camisa pra mim, pode doar que eu vou fazer uma lojinha e vou revender. Porque eu não uso camisa. É que tá sempre assim. E o apelido do Parrudo aqui na vila é estacionamento de pomba. Ô, mais. Ai, velho. Ô, menina. Menina, vamos acabar pra tomar Juquinha aqui, mas, Raminho. O que você diz aí, Raminho? Raminho é um... Tá caralho que fazer, Juquinha? Vai almoçar, Juquinha? Vai almoçar, tomar um p... na sua vida? Oi? Valeu, Pedrinho. A música da Cassinha foi? A Cassinha é tão bonita. Eita. Conta para o estudo, a gente vai ver revente. Vamos lá, vamos escutar. Gente, vocês estão pensando que a Cassinha é o Paulo de peruca, mas não é não, gente. É a irmã do Paulo. O Paulo é esse aqui, ó. Porque eles estão pensando que é o Paulo de peruca, mas não é não. É o Paulo de peruca. Ai, Juquinha, tá bom. Oxi, meu irmão, toda hora. Eita, o regime passou longe, hein? Passou. Ah, velho, Maria, lá vem o Fuxico. E aí, beleza? É você. Quem é? Eu nunca nem vi. Ah, velho, Maria, vai falar da vida do cara agora que falou com a gente. Meu Deus do céu. Olha, lá vem o Fuxico. Não, meu irmão. É uma velhinha. Vamos, vai deixar o capacete aí. Velhinha, se levarem a moto, o larião tem prejuízo. Imagina o capacete. Quem peste quer, velhinha? Ninguém quer não, velhinha. Já tomou quantos copos, velhinha, ele? Esse é o segundo. Ele não segura que teve não. E vai pra onde essa comida. Ninguém parece um raio de bicicleta. Não sei pra onde vai essa comida. Dois. Parece um raio de bicicleta. Vai pra onde essa comida, hein? Olha como ele faz aquilo lá agora. Mais uma coisa, meus cabelinhos aí. Olha. Olha o parrudo, olha. Foga no parrudo, viu? Olha, olha, olha. Olha o pacotezinho dele, olha. Olha, olha. Olha, isso queima uma rosca aqui na brincadeira. Olha, Juquinha vai ficar, Lu. Olha. Olha, Juquinha vai ficar, Lu.